E hoje, inclusive, começa a quarta rodada do Campeonato Mineiro, hoje tem jogo do Coelho, daqui a pouco a gente fala também do Atlético. Vamos começar com o Cruzeiro, que enfrenta o Patrocinense na sexta-feira, o jogo, inclusive, com transmissão ao vivo na Globo. Vamos falar de João Pedro, que provavelmente vai ter mais uma oportunidade nessa partida, e ele tá brilhando nesse início de temporada, né? São dois gols em três jogos. No último, inclusive, no Clássico contra o Atlético, ele ligou o turbo e entrou pra história dos Clássicos. Um lance que nenhum cruzeirense se cansa de ver. João Pedro vai ficar cara a cara com o galera, João Pedro! O gol que consolidou a vitória por 2 a 0 no Clássico contra o Atlético, rendeu muitas comemorações e memes. O Cruzeiro, nas redes sociais, criou o Mbapedro. Rapaz, tá acontecendo, a torcida começou a gritar. As brincadeiras foram por causa da arrancada espetacular do João Pedro. Repare que o jovem de 21 anos estava dentro da área do Cruzeiro, quando começou a se movimentar. Foi correndo devagar, até perceber que era hora de arrancar. Ele passou pelo Arana e depois deixou o Otávio na saudade. O Cruzeirense percorreu 75 metros e atingiu mais de 33 quilômetros por hora. Na velocidade e na qualidade técnica, uma ótima finalização. Por isso que uma galera aí lembrou do Mbappé. Mbappé é o nome dele! Um francês saber o que ele tinha a dizer sobre aquela jogada. O Mbappé ficou sem graça. Também ficou um pouco tímido quando encontrou um de seus ídolos. Ronaldo Fenômeno ganhou esse apelido. Mesmo no final da carreira, ele não perdeu a explosão. Aos 32 anos, nesse gol contra o São Paulo, Ronaldo chegou a 36 quilômetros por hora. Dá a impressão que ele não ia chegar, mas chegou. Prova que no espaço curto o Ronaldo ainda tem explosão. Não por acaso. O honrado de ser comparado e desejo sorte para ele. Já imaginou como seria se esses caras viessem para uma pista de atletismo? Para nos ajudar nessa comparação, vamos usar ninguém menos que o homem mais rápido de todos os tempos. O jamaicano Sain Bolt, que atingiu a velocidade de 44 quilômetros por hora, quando estabeleceu o recorde mundial nos 100 metros raros. Bolt! Ele é fantástico mais uma vez! 9 segundos e 58 milésimos. O raio, como é chamado, obteve essa marca em 2009. No Campeonato Mundial de Atletismo, em Berlim, na Alemanha. Puro carisma, comemorou Dan Sam. Hum, alguém comum com o velocista do Cruzeiro? O dançarino João Pedro. Chegar à velocidade do Bolt será quase impossível para o atacante ou para qualquer jogador de futebol. Mas o João Pedro mostrou que a explosão na arrancada é uma virtude que pode ajudá-lo a se firmar na carreira. Ele garante que quando era criança, quase fez um gol parecido com o que marcou no clássico. Foi lindo, peguei a bola e fui driblando, moleque, né? Driblando, moleque pequenininho, rapidinho. Driblando, cheguei na cara do gol. Eu cavei, mano. Dei uma cavada. Só que aquela cavada que a bola vai meio que morrendo ali no gol. E aí um atacante que estava no nosso time foi lá e eu te dar a bola, entrar, fez o gol. Aí eu, não é possível, é aí. É possível. Contra o rival não teve cavada, mas um chute preciso. A finalização perfeita para um lance que vai ficar por muito tempo na memória do João Pedro. É muita velocidade e eu penando para passar dos 10 km por hora na esteira da academia. Quem passa dos 12, que é a Maria Cláudia Bonucci. Eu sei, ela está na toca da raposa porque o Cruzeiro fez um post misterioso essa manhã, a Plano Inespanhol. Tem zagueiro anunciado, Bonucci, ou vai anunciar? Boa tarde. É isso, Maurício. Muito boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente. O que a gente sabe, né? Ontem, no início da tarde, desembarcou o Lucas Vidalba, zagueiro de 29 anos, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, vindo de Buenos Aires. Ele que era jogador do Argentinos Juniors, além de zagueiro, atuou também como lateral esquerdo. E aí é o seguinte, né? O Cruzeiro, agora há pouco, meia horinha atrás, fez um post ali meio misterioso, falando em espanhol. Olá, tengo notícias. Em breve, portanto, deve anunciar oficialmente o Lucas Vidalba, já que a gente sabe, né? Depois que o jogador chega, ele passa por aqueles trâmites, de passar por exames, depois assina o contrato e aí sim vem o anúncio oficial que deve acontecer aí ao longo dessa tarde. Bom, mas como a gente já tinha adiantado, né? Aqui no Globo Esporte, a gente já sabe o contrato dele é por empréstimo até o final da temporada. O Cruzeiro desembolsou cerca de 2 milhões de reais para contar com o jogador e tem a opção de compra, Maurício, no final do contrato. Valeu, Bonucci. Obrigado pelas informações. Vamos pegar... Obrigado.